Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Meu Senhor Eu preciso de ti Como um serbo quebrado a curar paz Eu preciso Eu preciso de ti Como em terra seca e arida Eu preciso Não se afaste de mim Vê se ouve meu rito, Senhor, eu preciso Sou, eu entendi de ti Tu és tudo pra mim Sem ti eu não vivo Completamente Vê se ouve meu rito Reveste-me com fases com os rios Mas me senti com alegria como os pássaros Dá-me forças pra cantar Cuida de mim com as aves em seus rios Vão para mim com a águia, o filhotinho Mostra o caminho Pra que eu possa em cada passo Ter certeza de chegar Eu preciso de ti Eu preciso Tu és parte de mim A mais importante Eu preciso Nada Sem ti tem valor A alegria A dor tem o mesmo sentido Sem ti Esse meu fim Tudo é igual para mim Sem ti eu não vivo Completamente Como a água É para o rio Reveste-me com fases com os rios Mas me senti A alegria Como os pássaros Dá-me forças pra cantar Cuida de mim com as aves em seus rios Vão para mim com a águia, o filhotinho Mostra o caminho Pra que eu possa em cada passo Ter certeza de chegar Chegar ao céu Amém 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 Amém